Não tem partidos de esquerda ou de direita Todo mundo se respeita, isso que é constituição E além de tudo, tem mulheres muito lindas Que guardam ainda no olhar a sedução Todos trabalham e se divertem sem censura E com fartura, pois é repartido o pão Não tem prefeito, nem banqueiro e nem juiz Talvez por isso o povo seja mais feliz Felicidade só se tem quando se doa Por isso na minha cidade a vida é boa E a vida é boa quando planta-se a semente Nem só na terra, mas no coração da gente Felicidade só se tem quando se doa Por isso na minha cidade a vida é boa E a vida é boa quando planta-se a semente Nem só na terra, mas no coração da gente Você precisa conhecer a minha terra No alto da serra onde a lua beija o chão Lá não tem muros, nem um tipo de barreira Preconceito nem fronteiras de país ou religião Num mundo cheio de ternura e alegria O nosso amor floresce mais a cada dia Crianças crescem livres, fortes e sadias E entre os amigos Que esteja em cada um a terra dos meus sonhos Felicidade só se tem quando se doa Por isso na minha cidade a vida é boa E a vida é boa quando planta-se a semente Nem só na terra, mas no coração da gente Felicidade só se tem quando se doa Por isso na minha cidade a vida é boa E a vida é boa quando planta-se a semente Nem só na terra, mas no coração da gente Nem só na terra, mas no coração da gente Felicidade só se tem quando se doa Por isso na minha cidade a vida é boa E a vida é boa quando planta-se a semente Nem só na terra, mas no coração da gente A música de Chico Buarque, Video Show